todos os meus bonecos estão aqui e como sempre para fazer o que eu quiser estão todos tão preocupados em salvar a desgraçada da monserrat que a outra desgraçada de água azul que a outra desgraçada de água azul que fique bem claro é você cega maldita esqueceram de você e conseguiram entrar sem problemas nesta casa mas não se preocupe querida não vim te matar porque você viva ou morta sinceramente pra mim não faz diferença o que me importa é a vitória em buscar minha filha cala a boca não se preocupe vitória não se preocupe você não vai ficar sozinha nem vai ficar com essa coitada você vai ficar com o seu verdadeiro com o seu verdadeiro pai como deve ser vou levar eu vou levar os seus priminhos para brincar com você vem vitória eu imploro não leve as crianças por favor você é uma desgraçada isso é pra você aprender sou infeliz eu quero que levem todos pro carro não pedro por favor não vitória vitória não os meus netos você não vai levar você não vai levar os meus netos o seu miserável se o maldito seu verme o que achou que ia acontecer não deveria fazer pacto com o diabo sua desgraçada miserável você me garantiu que só ia pegar a sua filha e disse que ia matar esse imbecil não foi mas é claro que não mas é claro que não vou matar eu quero que ele lembre sempre sempre pelo resto da vida dele que eu levei todas as crianças e ele não pôde fazer nada não porque estava amarrado como maldito inútil que é mas seu miserável eu salvei a sua vida eu ajudei você eu salvei a sua maldita vida que bom que bom que isso esteja bem claro assim isso vai te atormentar até o último dia de sua vida seu miserável seu infeliz me solta sua maluca você tem que acabar com ele ele me viu andando e vai dizer pra todo mundo que eu te ajudei que eu não estou doente que eu não sou inválida isso isso realmente não é problema meu graziella eu não costumo manchar as minhas mãos com sangue muito menos com lixo você é nojento seu maldito miserável canalha maldito olha não se preocupe eu vou deixar isso aqui pra você poder resolver o seu problema o que vai fazer graciela você vai atirar em mim? você vai ter coragem? que deus me perdoe graciela graciela que deus me perdoe que deus me perdoe que deus me perdoe muitoGood As crianças, as crianças! Vitor! Vitor! Vitor, responde! Vitor, onde você está? Vitor, me diz! Me diz que não levaram a minha filha! Onde estão as crianças, Vitor? Vitor, por favor, onde você está? Nádia! Nádia, me ajuda, me ajuda! Brasileira! Brasileira! Onde você está? Estou aqui! O Pedro me bateu! Ele levou os meus netos! E a sua filha também! A minha filha! A minha filha! Minha filha! Me ajuda! As minhas pernas não me obedecem! Como posso ajudar, Dona Grazella? Me coloca na minha cadeira! Onde está sua cadeira? Deixa eu ajudar! Espera! Espera! Os meus netos! Meu Deus! Os meus netos! Onde está o Vitor? Nós temos que chamar a polícia! Ainda temos tempo de impedir que o Pedro leve as crianças! Onde está o Vitor? Me responde! Por favor, onde está o Vitor? Eu sinto! Eu sinto muito, Nádia! Mas eu não pude evitar! Eu implorei para o Pedro não fazer isso! Mas aquele miserável, maldito atirou no Vitor! Ai, não! Não! Nádia! O Vitor está morto! Não! 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 O Vitor, não! É! Ele está bem perto de você! Ai, não! Está amarrado na coluna! Eu levo você! Vem! Vem! Vem!